Amor Precisa nos conversar Prego, não tenho mais o cego Estou em desespero Vivendo um pesadelo Já cheguei até o ponto De querer me suicidar Mas não é assim Sempre pensei em ti Apesar dos meus problemas Nunca te esqueci Sempre liguei pra ti Mas nunca te encontrei E hoje estou aqui Essas rosas são pra ti Te lembrar que eu não sei Que passou mais um mês Que nos abraçamos Que nos beijamos pela primeira vez Eu bem não sei Que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei As lembranças eu guardei No coração Não me deixasse mais não A te esperar na solidão Com o incentivo a toda a ação Desculpa aí Se eu te prometi Alguma coisa e ainda não cumpri Mas escute aí Que vão me explicar Foram tantas coisas na cabeça Que nem sei por onde começar Já não me prego Não tenho mais o cego Estou em desespero Vivendo um pesadelo Já cheguei até o ponto De querer me suicidar Mas não é assim Sempre pensei em ti Apesar dos meus problemas Nunca te esqueci Sempre liguei pra ti Mas nunca te encontrei Que hoje estou aqui Essas rosas são pra ti Se lembranças eu não sei Que passou mais um mês Que nos abraçamos E nos beijamos Pela primeira vez Eu bem não sei Que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei Daquele beijo eu lembrei E as lembranças eu guardei No coração Não me deixe assim mais não A te esperar na solidão Eu bem não sei Que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei E as lembranças eu guardei No coração Não me deixe assim mais não A te esperar na solidão A te esperar na solidão A te esperar na solidão Nossa, nossa, nossa Pada a lanchão